Todo dia é dia de consultoria, eu sou a Mayara Vale, sou consultora de alimentos, estamos aqui na nossa segunda temporada da série Mayara Vale Responde, onde eu vou tirar uma dúvida muito comum dos profissionais da área de alimentos, seja RT, seja consultores, que é a coleta de amostras. Como deve ser feita a coleta de amostras? Então se você tem dúvida sobre isso, fica comigo nesse vídeo. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre a coleta de amostras é que a RDC 216, que é a nossa legislação federal, ela não exige coleta de amostras. Quais legislações vão exigir? As estaduais ou municipais. Então na sua região você precisa saber se realmente a vigilância sanitária cobra a coleta de amostras. Se você é um consultor e atua numa região onde não tem uma legislação específica sobre isso, verifique com a vigilância se durante as fiscalizações eles fazem essa exigência, tá? Caso ele não faça, a vigilância não cobra a coleta de amostras na sua região, você pode sugerir a coleta de amostras para o seu cliente como controle de qualidade interno. Mas não pode dizer que a coleta de amostras é obrigatória, tá? Essa é uma dúvida muito comum. Muitos consultores falam para o cliente que é obrigatória, a vigilância vai lá e não exige nada disso. O cliente fica com essa dúvida se tem que coletar ou não. Então verifique com a vigilância da sua cidade se há essa exigência ou não em relação à coleta, tá? A partir disso vamos falar então sobre ela. A primeira coisa que a gente tem que saber é que existe uma embalagem específica para fazer a coleta, tá? Eu vou aproximar aqui para vocês verem como ela é. Ela é um plástico lacrado aqui em cima. Está vendo que tem uma tesourinha pedindo para abrir? Então ela é lacrada, esse aqui está lacradinho. Por quê? Porque a embalagem não pode ser uma fonte de contaminação do alimento que vai ser colocado aqui. Então antes de fazer a coleta, o manipulador tem que higienizar bem as mãos. E aí ele vai abrir então o saquinho. É importante que ele não enfie a mão aqui dentro para abrir e nem assopra o saco para abrir. Porque isso vai gerar contaminação. Então a gente abre o saquinho por fora mesmo. Antes de colocar o alimento e antes de abrir o saquinho, é importante colocar a identificação aqui nessa faixa branca, tá? Quais informações que a gente vai colocar então nessa faixa branca? O nome do estabelecimento, o alimento que vai ser colocado aqui, arroz, feijão, carne, molho, a data, o horário e o responsável, né? O nome do responsável por essa coleta, tá? Então aqui tem que ter nome do estabelecimento, o alimento que vai ser colocado aqui, data, horário da coleta e o nome do responsável pela coleta. A gente vai coletar aqui no mínimo 100 gramas do alimento. Então 100 gramas do arroz, 100 gramas do feijão. Essa gramatura é importante por conta da análise que vai ser feita dessa amostra se for necessário. Então se pegar muito pouquinho, não é possível fazer uma análise com pouquinha amostra. Então no mínimo 100 gramas do alimento de carne, de molho, de arroz, de feijão, do que for, tá? Aí após a identificação a gente abre o saquinho e a gente faz a coleta do alimento então. Que deve ser feita aproximadamente na segunda hora após a exposição do alimento e com o próprio utensílio, né? Que o alimento ali é colocado no prato ou servido ali pelo cliente, tá bom? Aqui então a gente coloca o alimento, lá cresce a embalagem, de acordo com o tipo de alimento ele vai para uma temperatura diferente. Se são alimentos servidos frios ou alimentos líquidos, vai para a geladeira abaixo de 4 graus e fica nessa temperatura armazenada por 72 horas. Se são alimentos quentes, a gente vai colocar aqui na embalagem e vai armazenar no congelador, na câmara fria, no freezer, abaixo de 18 graus por 72 horas também. Após 72 horas essa amostra ela é descartada então. O interessante de coletar amostra é você ter uma contraprova no caso de haver um surto alimentar e você ter então uma amostra de tudo que foi servido naquele dia para análise, para saber se a origem do surto realmente foi o estabelecimento, tá? Então é interessante fazer a coleta de amostra assim para se manter um controle de qualidade interno e eficiente, tá? Oriento aqui que você consulte a CVS 5 de 2013, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, tá? Para você ver o passo a passo da coleta de amostras, ela é uma legislação de São Paulo, mas ela orienta certinho como fazer a coleta, tá? Também te oriento a capacitar a equipe para fazer a coleta, para que eles façam a coleta corretamente, né? Sem causar aí nenhuma contaminação durante essa etapa do processo, que é super importante e exige esse cuidado então. Também te oriento a ter um controle interno, tá? De coleta de amostras, os dias que foram coletados, quem coletou, para você saber se realmente está sendo feito esse controle todos os dias, está tendo essa coleta diária, tá? Principalmente em locais onde a coleta é obrigatória, está na legislação, como por exemplo no estado de São Paulo, que a coleta de amostras em unidades de alimentação e no serviço de alimentação são exigidas por lei, tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre a coleta de amostras, deixa aqui embaixo no vídeo, vai ser um prazer imenso poder tirar essa dúvida sua, tá? Para que você faça essa atividade corretamente. Se você também quiser um modelo de planilha de coleta de amostras, me pede aqui nos comentários que eu mando o modelo que eu uso para você, tá bom? Espero ter te ajudado, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha, clica no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você, eu te espero no próximo vídeo, até lá!